Olá, nós vamos falar aqui novamente sobre a questão do suicídio. Vamos falar aqui sobre... Quem comete o suicídio não sai antes por aí dizendo com o megafone que vai se suicidar. Mas quem convive com pessoas, ou quem já trabalhou ouvindo pessoas, sabe o que eu estou falando. A ciência diz que é difícil determinar uma causa. Realmente é difícil. Mas eu tracei aqui um chamado diagnóstico pessoal, não tem nada a ver com literatura científica. Eu chamo aí de os 5Ds que antecedem alguém que cometeu o suicídio. Já falamos em um vídeo aqui que nada acontece sem ter um sinal antes. Tem até um vídeo nosso aí falando sobre a morte súbita. Não existe morte súbita. Tudo dá um sinal antes. Mas o nosso tema aqui é suicídio. Então eu tracei aqui sobre o 5D. O primeiro D eu chamo que é o indivíduo que está com depressão. Há mais possibilidade de um indivíduo com depressão cometer um suicídio. O que é depressão? É a falta de serotonina no cérebro. O segundo D que eu chamo é desesperança. Aquele indivíduo que não vê perspectiva de futuro na sua vida e que vive com a desesperança total. O terceiro D é o desamparo. Ele sente-se desamparado pela família, alguém que o cerca, pelos amigos. O quarto D é o desespero. Há muita gente vivendo no meio de pessoas, mas está desesperado. Existe o desespero persistente, é aquele que está 24 horas, e o desespero passageiro. Há muita gente desesperada. 24 horas. E para entender o que é desespero, vamos imaginar uma mãe que vê um filho se afogando e ela não pode nadar, não sabe nadar, não pode fazer nada. Essa é a questão de desespero persistente. O indivíduo está ali vivendo no meio da sociedade, mas está desesperado dentro de si. Muito grande. E o quinto D que eu chamo é da área religiosa, que é um demônio. Um demônio vem matar, roubar e destruir. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque algumas pessoas religiosas se suicidam, claro. Mas é uma questão pessoal que eu tracei esses 5 Ds. Isso não é regra, não existe uma ordem cronológica, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro D. Mas geralmente a pessoa que comete o suicídio ela vive nessa circunstância. E se você convive com alguém, seja você mesmo analista dela, preste atenção nos sinais, na fala, no que ela pensa sobre o futuro, nas suas reações. Quem sabe a gente pode evitar esse acontecimento entre nós. É isso aí. Fique na paz. Tchau.